Regra do quociente. Professor, começou esse assunto lá na faculdade e tal, não tô entendendo nada, tô perdido. Vem comigo, você vai ver que não tem nada de outro mundo. Regra do quociente. A regra do quociente, ela é uma regra pra quando tem divisão de x com x. Mas como é assim, professor? É assim, ó. Imagina essa função aqui, é y igual a x quadrado. E o que já derivou essa função antes? Vamos derivá-la agora. Qual a derivada de x quadrado? A derivada de x quadrado, eu tombo 2, mantenho x e tiro 1 do expoente. Essa é a derivada. Só que x quadrado pode ser representado assim também, ó. x ao cubo sobre x. Certo? Divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. x ao cubo sobre x. Vamos derivar esse cara do jeito normal, como se fosse pela tabela? Se fosse pela tabela, a gente ia fazer assim, ó. Derivo de cima, tombo 3, mantenho x e tiro 1 do expoente. E derivo de baixo, com a derivada de x, 1. Ou seja, deu 3x quadrado. Eu te pergunto, o que está certo? Isso ou isso? Pare e pensa. O que você sabe lá da tabela? Ah, professor, lá eu sei que eu posso tombar o expoente, tirar 1. Lá na tabela fala de multiplicação? Não, não fala. Não fala nada de multiplicação. Ela pega uma funçãozinha isolada. Então isso aqui não tem nada a ver com a tabela. Isso aqui é invenção nossa. O certo é isso aqui. Pô, professor, então isso aqui está errado? Está errado. Completamente errado. E como que eu faço para derivar, então, professor? Regra do quociente. Descobrir uma regra que eu vou aplicar quando tem uma divisão por x por x. E aplicando essa regra, eu consigo derivar. Ah, professor, duvido, duvido. Eu estou há dois anos tentando passar em cálculo e não consigo. Então é o seguinte. Eu vou derivar aqui e vamos ver se vai bater. Vamos ver se vai bater a resposta. Só que eu falei para você que está errado. Eu vou aplicar a regra. Que regra é essa? A regra diz o seguinte. Toda vez que você tem alguém que tem x. Esse alguém aqui eu vou dar o nome de u. Dividido por outro alguém que tem x. Que nesse caso tem o nome de v. Professor, posso chamar de a? Pode. Posso chamar de b? Pode. A letra que você quiser. Toda vez a derivada vai ser a seguinte. Derivada do primeiro. Vezes o segundo. Menos. Não é mais. É menos na quociente. O primeiro. Vezes a derivada do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Ai, professor. Lascou. Tem que decorar isso. Tem. Tem que tatuar. Você vai tatuar no seu braço. Você vai acordar e dar bom guia para a tatuagem. Você nunca mais vai esquecer essa fórmula. Porque você vai usar ela por muito tempo. Derivada do primeiro pelo segundo. Menos o primeiro. Derivada do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Ok? Você vai fazer tanto, camarada. Isso aí vai estar dentro do seu sangue. Certo? As pessoas vão falar. Bom dia. Você vai falar essa fórmula para ela. É. Então, agora a gente vai aplicar essa fórmula aqui. A gente vai aplicar essa fórmula. Então, como vai ficar? A derivada desta função vai ser... A derivada do primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro para mim. O meu u é o de cima. E o meu v é o de baixo. O primeiro é o u. É o de cima. O do numerador. Derivada do primeiro. Derivada de x ao cubo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Vezes o segundo. O que é o segundo? x. Menos o primeiro. O que é o primeiro? x ao cubo. Vezes a derivada do segundo. O que é o segundo? x. Opa! A derivada do segundo. Qual a derivada do segundo? Qual a derivada de x? 1 sobre o segundo ao quadrado. O meu x aqui ao quadrado. Ah, professor! Fez tudo errado. Não tem nada a ver com 2x. Ah, sabe de nada, inocente! 3 vezes x ao quadrado. Vezes x dá 3x ao cubo. menos x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo sobre x quadrado. 3x ao cubo menos x ao cubo dá 2x ao cubo sobre x quadrado. E agora, hein? Isso aqui é isso? Vamos descobrir? Vamos ver? Divisão de potência de mesma base. Aqui eu tenho x em cima e x embaixo. Potência de mesma base. Mantenha a base e faço o que com os expoentes? Subtraio. Então vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Eu sou obrigado a pôr o 1 aqui? Não. Cheguei no mesmo resultado. Exatamente o mesmo resultado. O que eu apliquei? A regra do quociente. Eu apliquei essa fórmula. Onde o de cima é o u, o de baixo é o v. Derivada do primeiro pelo segundo. Menos o primeiro derivado do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Professor, mas eu ainda fico confuso. Eu já vi essa matéria 10 vezes. Duas coisas. Primeiro, está com alguma dúvida? Está com alguma dificuldade? Não sabe o que você vai fazer? Não sabe para onde começar? Estudo pré-cálculo, estudo cálculo. Começa por funções. Começa por limites. Manda um WhatsApp aqui que minha equipe vai te ajudar. 9-8-1-80-7-6-6-1 Segundo, professor, eu ainda não sei. Eu entendo, mas ainda não sei. Seguinte, próxima aula eu vou explicar todas as situações que você vai precisar usar a regra do quociente. Fui!